Cavalo, mulher e gado O gado, o rebanho caro, riqueza do fazendeiro O cavalo, a parto, o gado, correndo no tabuleiro E a mulher, Deus, a sublime no coração do vaqueiro Cavalo e gado, eu adoro, mulher, amo e quero bem Sem cavalo, eu fico triste, sem gado, eu fico também Sem ter mulher a meu lado, acho que eu não sou ninguém Mulher rosa sublimada, do jardim do paraíso Cavalo, herói do morão, pra pegar boi eu preciso E o gado, eu tendo um pouco, nunca sou um homem lindo O cavalo foi guerreiro, pra o Brasil se libertar O gado, o melhor rebanho, que Jesus pôde deixar E a mulher rosa pura, pra o homem se apaixonar Cavalo, bom de morão, é difícil a gente ver O gado, o rebanho caro, que ao dono dá prazer E mulher sem ter defeito, ainda falta nascer Com cavalo, eu corro, boi, com gado, sou fazendeiro Duas raças puras e caras, dos rebanhos brasileiros E a mulher, Deus, encantada, do coração do vaqueiro E essa música eu quero oferecer ao meu amigo Lee Ebne Do Rio de Janeiro, ao seu pai Zé Paraíba e seu irmão Léo Um abraço de galego, aboiador